Cantor lutava contra o câncer a um ano, foto, facebook e barra reprodução, morreu nesse domingo, 19, o cantor Davison Kellers, 28 anos, vocalista da banda Torpedo. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do grupo de brega. O artista lutava contra um câncer em feira do ano. O cantor deu entrada no hospital um dia antes do evento Beneficente Todos com Davison Kellers, promovido para arrecadar dinheiro para o tratamento do artista. Ele se queixou de dores intensas e precisou tomar morfina para aliviar as sensações. No início, achávamos que fosse uma dor de rotina, mas acreditamos que as sensações aumentaram pela ansiedade que ele estava sentindo em relação ao evento, explicou Silvano Melo, empresário da banda Torpedo. Em um vídeo divulgado pela equipe do grupo, um dos médicos responsáveis pelo tratamento do artista explicou que o ocorrido foi consequência de uma dor refratária. Ele não pode se deslocar porque, apesar de estar em estado rubular, seu quadro pode descompensar a qualquer momento, a exemplo de uma queda de pressão arterial. A situação dele exige cuidados mais intensivos, disse, quando Kellers foi internado. No mesmo comunicado, a mãe do cantor, Conceição Maria da Silva, agradeceu o apoio que o filho estava recebendo nas redes sociais e com o Festival Beneficente. Agradecemos por tudo o que vocês fizeram e ainda continuam fazendo por ele, disse ela. No evento, os caixas das bandas sedutoras, Swing do Amor, Torpedo, Michele Melo, MC Elvis, Dada Boladão, MC Tocha, MC Japão, Rogino, Danilo Bolado, Cleguinho, Anderson Roger, Banda Espartilho e Banda Infiel foram revertidos para o tratamento do cantor. Liguzon Kers, 28 anos, foi diagnosticado com câncer em julho do ano passado, quando precisou diminuir a agenda de shows e se ausentar dos pelcos para tratar a doença. Desde então, ele se submetia a um tratamento com sessões de quimioterapia e medicamentos. A banda Torpedo manteve a agenda de shows e é formada por Ruisa Kittling, Pransai e Rupert Jr. Dickon. Em julho deste ano, o cantor precisou usar as redes sociais para desmentir boatos da morte do Lili. Bom dia meus amores. Tudo não passa de boato, fruto de um coração que precisa de orações, escreveu na legenda. Estou em casa, coberto pela misericórdia de Deus, o amor da minha família e de vocês que torcem por mim, completou. Estou em casa, coberto pela misericórdia de Deus, o amor da minha família e de vocês que torcem.